Juízes capítulo 19, e sucedeu naqueles dias quando não havia rei em Israel, havia certo levita hospedado no lado do bem monte Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Judá, e sua concubina agiu como prostituta contra ele, e foi-se embora dele para a casa de seu pai de Belém de Judá, e esteve lá durante quatro meses inteiros, e o seu marido se levantou e foi atrás dela para conversar, amigavelmente com ela, e para trazê-la de volta, tendo consigo seu servo um par de jumentas, e ele trouxe para a casa de seu pai, e quando o pai da donzela o viu, ele alegrou-se em encontrá-lo, seu sogro, o pai da donzela, o deteve, e ele permaneceu com ele por três dias, ali comeram e beberam, e ali se alojaram, o texto vai nos dizer que o levita foi buscar sua concubina, depois de algo muito feio que ela tinha feito, depois, você pode sentar nesse lugar, eu vou explanar o capítulo 19 com vocês, a concubina havia se comportado como prostituta, havia prostituído, havia feito o que era mal aos olhos de Deus e de seu marido, mas contudo seu marido, sendo assim um levita, um homem de Deus, ele quer a sua família de volta, ele quer a sua esposa de volta, e ele vai atrás dela depois de quatro meses, e ele é encontrado pelo seu sogro de maneira muito feliz, e ele fica ali, e seu sogro insiste, fica mais uma noite, fica mais uma noite, ele se demora a sair pastor, ele vai ficando, ele vai para resgatar a sua esposa, vai com uma ordem, para resgatar no seu coração, porém ele demora a voltar, tem algumas missões que Deus nos dá, que nós precisamos fazer exatamente como Deus nos disse para fazer, porque no meio do caminho tem um percalço, no meio do caminho tem um ataque, no meio do atalho tem um problema, então nós não podemos nos demorar, quando Deus nos chama para profetizar contra um altar, como aconteceu com outro profeta que foi profetizar contra o altar, e se demorou, e o leão veio e o tomou, nós não podemos demorar quando vamos fazer algo para Deus e com Deus, nós precisamos ouvir o conselho do próprio Espírito Santo, e não nos deter nos caminhos e conselhos de outras pessoas que não conhecem o Deus de Israel, até aqui tudo bem, estamos juntos? Dá um glória a Deus para eu saber que você está entendendo, mas ele se demora, e quando ele se demora ele fica na sua trajetória em outra terra, ele encontra a terra dos Benjamitas, e ali ele vai para a praça, um lugar perigoso, mas um homem vendo-o nessa situação, o convida para entrar, e fala, fica aqui na minha casa uns homens de Belial, uns homens malignos, eles tentam contra a vida do Levita, de sua esposa, e diz a palavra de Deus que esse homem entrega a sua esposa para ser torturada, e todo tipo de violência ela passou, e de manhã ela estava no parapeito da casa, na berola da saída da casa, completamente arrasada, e a cena que eu vou descrever agora é uma cena muito terrível, mas eu quero que você compreenda a tipologia bíblica dessa cena, eu não quero falar exatamente do crime que aconteceu, mas eu quero falar da tipologia bíblica do crime, mas esse homem decide cortar a sua mulher em pedaços e enviar para todas as tribos, e com isso ele estava dizendo, toma minha dor para vocês, olha o que fizeram comigo olha o que eu estou passando, e começa uma grande batalha, porque cada tribo em Israel recebe um pedaço da dor daquele homem pastor, cada tribo em Israel recebe um pedaço da tragédia dele, ele não volta para casa com sua própria tragédia para resolver seus problemas e resolver as decisões erradas que ele tinha tomado, mas antes disso ele quer que todo Israel seja contaminado por sua dor, sabe muitas vezes nós tomamos decisões erradas na vida nos demoramos onde não deveríamos demorar, colhemos aquilo que de alguma maneira plantamos, ou até mesmo somos atacados pelo inimigo, mas não sabemos lidar com nossas dores, e por causa disso nós pegamos parte dos nossos pedaços e começamos a destrinchar, a jogar na vida dos outros irmãos, nós abrimos o nosso coração e dizemos olha o que me fizeram, olha o que aconteceu comigo, e deixamos pedaços da gente nas pessoas dores que são nossas, nós entregamos na mão dos nossos filhos que não tem condição de segurar essas dores entregamos na mão dos nossos pais que não tem condição de lidar com essas dores entregamos na mão do nosso cônjuge, da nossa esposa, do nosso marido existem dores que só o Senhor Jesus pode curar, e nessa hora eu quero te dizer Deus te chamou aqui nesse lugar, para reunir os teus pedaços de volta para reconstruir a tua vida, nada mais será dilacerado na sua história, meu Deus nada mais diz a palavra de Deus que todas as tribos de Israel se uniram como um só homem contra Benjamin e ali estava tudo pronto para uma batalha sangrenta uma tribo quase foi exterminada da terra por causa de um levita que não conseguiu lidar com sua dor e com sua própria tragédia todos se reuniram como um só homem, diz a palavra de Deus contra Benjamin e aí começa uma história linda de perdão começa uma história tremenda em que os povos, as tribos se reúnem e dizem não é possível que um irmão nosso seja extirpado da nossa genealogia a ponto de não existir mais precisamos dar a eles mulheres para que consumam para que adquiram casamento para que tenham filhos para que sejam guerreiros novamente precisamos superar o que aconteceu precisamos seguir adiante eu quero dizer para vocês irmãos queridos que foi isso que aconteceu comigo eu fui resgatada por Jesus quando os meus pedaços já estavam esparramados por toda a minha família eu fui criada na igreja desde criança meus pais eram dirigentes de culto de libertação minha avó mulher de consagração de círculo de oração nossa casa era toda ajustada toda bem ajustada na rocha mas veio o divórcio sobre a casa dos meus pais e tudo que era bom tudo que era sonho tudo que era ministério tudo que era perfeito se esvaiu em sangue porque os nossos corações foram dilacerados se tem uma coisa maldita nessa vida é uma coisa chamada divórcio nem quem passou pelo divórcio gostaria de ter passado nem aquela pessoa com o coração mais duro gostaria de ter vivido o que viveu o divórcio não foi feito para os casais os casais não foram feitos para o divórcio parece que a gente não fala mais disso parece que a gente não prega mais contra isso mas aqui está na minha boca a palavra de exortação em amor nós precisamos rever as nossas vidas e não podemos tratar o divórcio de qualquer maneira é para corações duros que o divórcio existe mas não é da vontade de Deus que o homem e a mulher se divorciem preste bem atenção foi o que aconteceu com os meus pais eu estou falando isso debaixo de muito temor e tremor porque eu vivi isso na minha casa eu fui a maior vítima do que aconteceu meus pais como símbolos perfeitos da vontade de Deus para mim meus pais se divorciam meu pai casa com a prima da minha mãe casa duas vezes na mesma família e você sabe que no meio do divórcio os filhos ficam perdidos, esquecidos é uma briga de puxa de lá e puxa de cá e com isso os fragmentos das crianças elas vão acabando, os pedaços das crianças as crianças vão sendo abusadas emocionalmente porque um pai fala mal do outro e um puxa para cá, o outro puxa para lá não você vai ficar comigo, não você vai ficar comigo alguns esquecem que tem filhos e vão embora e deixam seus filhos com outras pessoas é uma tragédia muito grande e o que eu passei foi isso quando os meus pais se separaram eu não quis mais saber da igreja eu não quis mais saber dos caminhos do Senhor eu nem estava desviada nem estava congregando eu estava sofrendo e dilacerada mas com 16 anos de idade Deus me deu uma experiência sobrenatural era como se Deus estivesse dizendo não, essa tribo não vai se perder Benjamin não vai se perder eu não vou deixar que essa bênção hereditária que está sobre Benjamin seja completamente cortada mas o Senhor é aquele que visita bênção hereditária até mil gerações nós falamos muito de maldição hereditária mas nessa noite eu quero falar sobre bênçãos hereditárias com vocês aplauda o Senhor se você crê assim com 16 anos de idade eu já estava por aí aparecem de vez em quando nos Youtubers da vida eu cantando quando eu tinha 14 anos 13 anos nos programas de televisão é muito engraçado gente porque eu não consigo mais me ver naquela situação mas eu estava já desfilando já estava modelando cantando música secular quando Jesus me tirou do meu corpo e me arrebatou minha avó estava orando e jejuando há 3 dias um jejum daqueles mesmo bravos e falando fala com a minha filha porque eu chegava em casa gente depois de ter trabalhado e feito vocais no mundo ter cantado eu chegava em casa minha avó de oração do corte na cabeça ela abria os braços e dizia filha boa filha santa me dá um abraço eu não era nem boa nem santa mas ela me queria ah minha filha vou te dar uma chave hoje quando você encontrar o seu filho faz que nem eu faço com os meus filho bom filho santo me dá um abraço filha boa filha santa está entrando uma missionária dizia ela e eu ficava envergonhada pastor eu ficava muito envergonhada porque eu não era nada do que ela estava dizendo mas ela como profeta estava dizendo você não é o que o mundo fez contigo você não é essa mulher despedaçada você não é essa mulher abusada você é filha boa você é filha santa e você é uma missionária aleluia ajoelhava comigo e dizia vem buscar batismo com o Espírito Santo minha filha eu falava avó o Espírito Santo não vai me batizar eu estou no mundo ela dizia mas ajoelha a si mesmo aí eu por respeito ajoelhava ficava com ela glória 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 e ela dizendo glória 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 olhando pra mim eu glória 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 olhando pra ela aí depois de alguns minutos ela dizia tá bom amanhã a gente continua buscando o Espírito Santo eu ia pro mundo aí quando eu chegava em casa filha boa filha santa missionária vamos buscar batismo com o Espírito Santo não tinha como sair glória 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 minha cabeça virada e glória 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 ela não desistia de me ajoelhar no glória glória eu já tinha desistido de mim mas ela não ela tava buscando os meus pedaços tem gente que Deus colocou na terra pra buscar nossos pedaços tem gente que Deus vai usar nessa noite pra pegar um pedaço seu de volta e foi assim que aconteceu comigo eu fui arrebatada Jesus me tirou do corpo numa noite eu vi anjos demônios eu vi o mundo espiritual e quando eu voltei para o meu corpo depois dessa noite de arrebatamento eu bati sentada na cama dizendo eu quero aceitar a Jesus como meu salvador e eu vou buscar poder e eu fui pra casa da minha avó e contei tudo pro meu pai e eu só ouvia lá na cozinha glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia lá de dentro da cozinha e o meu pai ouvindo tudo e só dizendo glória a Deus por dentro dele e então o que ele fez foi dizer pra mim o que você vai fazer e eu disse eu vou buscar poder de Deus então você precisa desfazer todas as suas alianças com o mundo eu peguei o telefone liguei pro teatro falei pode colocar sub no meu lugar uma substituta eu não estou mais no teatro não vou mais estrear as duas peças que eu ia estrear Floresta Rosa e Chaimun pode colocar alguém no meu lugar e aí colocaram alguém no meu lugar eu liguei para o pessoal da banda disse pode colocar outra cantora no meu lugar que eu não canto mais música do mundo eu só canto para Jesus agora e liguei para todo mundo do estúdio pode colocar outra pessoa no meu lugar gente fui pegando os meus pedaços em tudo que é lugar mas eu tinha tanto para crescer ainda tinha tantos pedaços para buscar e não é da noite para o dia que a gente pega os nossos pedaços do lado tem pedaço que você largou na casa da sua mãe e do seu pai tem pedaço que você largou na mão de um homem tem pedaço que você largou na mão de uma mulher tem pedaço que você largou no emprego tem pedaço que você largou no seu chamado tem pedaço para tudo que é lugar em toda tribo tem um pedaço teu que nessa noite Jesus vai mandar você buscar eu cresci gente buscando a Jesus e comecei o ministério e quando eu dei por mim eu estava na Lagoinha já com muitas muitos convites já muito conhecida eu estava com a Ana Paula e recebi um telefonema da Rede Globo me ligaram da Rede Globo pastor Davi para eu cantar no Faustão com a Aline Barros e eu falei meu Deus o meu pastor ora por isso há 30 anos para que nós possamos entrar em redes de TV para levar música e avivamento onde quer que nós pisássemos eu disse tá bom eu vou o Espírito Santo falou para mim assim com a vida que você leva com a sua mãe você não vai a lugar nenhum eu falei mas que vida que eu levo com a minha mãe está tudo bem com a minha mãe comigo eu amo a minha mãe eu honro os meus pais eu perdoei meus pais eu perdoei a minha mãe eu perdoei o meu pai Deus falou comigo liga para a sua mãe e pede perdão pelo dia que ela te fez fazer as malas do seu pai na hora que ela ia mandá-lo embora de casa eu falei mas não é possível eu tenho que ligar para ela para pedir perdão para ela por uma coisa que ela que fez comigo o Espírito Santo falou exatamente eu estava lá na Lagoinha e peguei o telefone liguei para minha mãe ela falou para de chorar o que está acontecendo me fala o que está acontecendo mãe me perdoa me perdoa menina o que aconteceu pelo amor de Deus para de chorar me perdoa mamãe aquela hora eu era uma menina pegando um pedaço de volta a cena deu colocando as roupas do meu pai na mala para mandá-lo embora de casa eu correndo atrás dele querendo ir com ele e ele dizendo fica com a sua mãe eu tinha escolhido ir com o meu pai eu tenho essa cena no clipe cura-me que eu fiz novamente a menina correndo atrás do pai e o casal brigando e o pai indo embora cenas da minha vida que vocês nem sabem nem sabem estão nos meus clipes estão no meu livro que mais tarde vai estar lá fora para vocês cenas da minha vida que não dá para contar tudo aqui para vocês mas eu quero me ater a buscar alguns pedaços nessa noite e encerrar a minha palavra com uma oração de poder para que você seja completamente restaurado em nome de Jesus e quando eu acabei de pedir perdão a minha mãe minha mãe começou a pedir perdão para mim me perdoa porque eu mandei seu pai embora me perdoa porque eu desfiz todo o nosso lar me perdoa porque nós éramos homem e mulher de Deus e não soubemos lidar com essa crise do casamento me perdoa e ela começou a dizer coisas pessoais pessoais e me pedindo perdão e ela chorando e eu chorando no banheiro do púlpito da Lagoinha e muitas lágrimas e Deus falou comigo agora você vai aonde você precisa ir consertou com a mãe pode ir no Faustão vai glorificar meu nome lá vai com a Aline Barros lá vai cantar vai ser uma benção eu tinha acabado de ter a Laura e Deus me curou com a Laura me fazendo uma mãe como a minha mãe era comigo eu comecei a ver o que era ser mãe de menina já tinha tido Isaac mas Jesus me curou naquele momento meses anos antes isso é muito importante contar pra vocês lembra que eu contei que meu pai casou com a prima da minha mãe Deus fez uma obra linda na minha vida porque eu não podia nem falar com ela e ela comigo mas eu já era crente pregadora já tinha sido ungida ministra de adoração já seria ministra já seria pastora com Isaac na minha barriga eu já era pastora tinha sido ungida com Isaac no ventre aí um dia Deus falou comigo assim pra você ir pra próxima fase que eu tenho na sua vida ministerial você precisa consertar com a sua madrasta aí eu falei agora o senhor pegou pesado comigo tá tudo bem ela lá eu aqui tá tudo certo nem eu ligo pra ela nem ela me liga eu tô pregando tô cantando as pessoas tão se convertendo tá tudo lindo elas vêm pro altar elas vêm aceitar Jesus elas são batizadas com o Espírito Santo Deus falou comigo ah 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 vai ligar pra sua madrasta e no caminho eu tinha perdido duas crianças já e eu orava pra que Deus me desse um bebê todos vocês conhecem a história do drama que foi pra que eu chegasse a ter Isaac e Laura porque eu toda vez que engravidava eu perdia as crianças e eu tinha uma briga com Deus dizendo Senhor eu sou tua serva Senhor eu sou tua serva por favor Senhor me dá um filho e fizemos a música dá-me filho se não morro música de Ludmilla Ferber dá-me filho se não morro e a música começou a gerar primeiro no nosso coração pra depois ir pra vocês eu tava nessa fase e eu descobri que a minha madrasta estava grávida e eu não eu falei não entendi eu que te sirvo eu que prego eu que te adoro e se eu dar um filho pra ela Deus falou eu faço como eu quero na hora que eu quero do jeito que eu quero e vai ligar pra ela falei vou ter que buscar esse pedaço lá pastor tem um pedaço meu lá aí eu liguei pra ela olha Deus restaurando Benjamin liguei pra ela querida primeiramente parabéns pela sua gestação Deus te abençoe você tá gerando meu irmão e comecei a chorar eu estou te ligando pra te pedir perdão ela começou a chorar eu que te peço perdão não, eu que te peço perdão não, eu que te peço perdão eu que te peço perdão eu que te peço perdão e ficamos as duas e perdoa por isso e perdoa por aquilo e perdoa por isso me perdoa por aquilo e foram horas no telefone conversando e Deus ajustando nossa vida e ela dizendo meu Deus do céu você é crente eu dizia não, crente é você que me perdoou ela dizia não, crente é você que me perdoou e eu não tenho tempo pra contar a história toda lendo meu livro depois mas a história foi muito severa pra nós duas a nossa vida não foi fácil mas eu quero coroar essa história com o nascimento do meu irmão meu irmão nasceu eu estava com seis meses de gestação do Isaac porque quando eu liberei perdão pra ela eu engravidei e com três meses de diferença eu estava grávida do Isaac em três meses e meu irmão nasceu meu pai me ligou e disse Fernanda corre pra cá temos um problema muito sério seu irmão nasceu com a doença rara e os olhos dele não param ele tem hidrocefalia algo muito sério vai ter que colocar uma válvula na cabeça pra tirar e drenar esse líquido pode ser que ele nunca tenha uma vida regular eu me levantei com uma raiva santa com um barrigão de seis meses do Isaac falei aqui não Satanás e fui pra o hospital cheguei no hospital encontrei a minha madrasta chorando meu pai chorando com meu irmão no colo e os dois diziam o que aconteceu o que aconteceu e meu irmão com os olhos que não paravam no lugar os olhos faziam assim uma lesão no cérebro por causa da água da hidrocefalia eu falei me dá o menino ela olhou pra mim e falou toma o menino eu agarrei com meu irmão e falei Satanás eu te repreendo agora se tem alguém que pode reivindicar alguma coisa nessa hora sou eu e eu não estou reivindicando nada eu estou abençoando o Bruno com a capa que eu recebi da minha avó com a unção que eu recebi dos meus avós com a unção que eu recebi dos meus pais a mesma capa está sobre ele ele é menino santo ele é filho bom filho santo e eu não abro mão da cura do meu irmão levei ele para outro hospital perguntei madrasta você deixa eu levar ele ela disse deixo levei ele eu com barrigão dirigindo com a mema junto comigo fomos para outro médico o médico você imaginar eu fui procurar quem era a sumidade nisso fui procurar quem podia mais eu fui procurar mas não era caso de quem podia fazer mais pastor Davi era caso de quem queria curar que era Jesus colocamos ele em máquinas recém-nascido tudo que você imaginar ultrassom tudo mais eu sei que depois de muito procurar um médico me chamou e falou Fernanda esse menino não tem mais nada eu já procurei água nessa cabeça para tudo que é lado os olhos dele estão parados ele está completamente curado ali eu peguei mais um pedaço meu de volta peguei um pedaço com a minha mãe peguei um pedaço com o meu pai peguei um pedaço com a minha madrasta fui pegando pedaços casada peguei um pedaço da minha vida emocional de volta minha vida matrimonial foi completamente estruturada na palavra de Deus na rocha vocês conhecem meu marido pastor Emerson um pregador tremendo um homem que compõe todas as músicas que eu canto Deus foi enchendo-me novamente foi me fazendo uma nova criatura curada por dentro curada por fora eu ainda tinha cistos no ovário Jesus curou o cisto no meu ovário e me deu Isaac eu perdi mais duas crianças mas entreguei ao Senhor e orei novamente e Deus me deu Laura nunca mais eu engravidei de novo porque Deus não quis assim mas eu tive Isaac e Laura debaixo da força do perdão debaixo da força da restauração recolhendo os meus pedaços de volta e devolvendo os pedaços das pessoas ah eu quero te dizer que o ministério da reconciliação é o ministério do Espírito Santo ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais o poder do Espírito Santo se derrama sobre a tua vida nessa noite e ele está convertendo o teu coração Deus está te dando nessa noite o caminho do coração do seu marido o caminho do coração do seu filho o caminho do coração da sua filha filha boa filha santa filha missionária filho bom filho santo filho pastor marido bom marido santo amor da sua vida esposa boa esposa santa amor da sua vida esse é o ministério do Espírito Santo que não te deixará dilacerado nessa noite tudo foi restaurado tudo foi refeito no capítulo 21 você pode ler depois em casa das esposas para os bejamitas Deus não deixou que bejamim fosse exterminada por tamanha tragédia que havia vivido Deus não vai deixar a sua linhagem de fora não importa a tragédia que você viveu na sua família na sua casa Deus vai trazer de volta a sua dignidade sua força sua graça porque tudo isso vem dele e Deus vai te dar com a existência a sua história vai continuar existindo e através do teu ventre espiritual milhares de almas virão para o Senhor Jesus Cristo milhares de pessoas através da sua história pessoal vão conhecer o perdão que você liberou vão conhecer o perdão que você viveu e vão dizer eu quero ser crente como ela é eu quero ser crente como ele é eu quero ser curado como eles são porque eles não são daqui eles são sobrenaturais essa é a sua noite sem desespero sem esquartejamento buscando de volta o que te foi roubado vamos ficar de pé nessa hora até aqui me deu o Senhor para ministrar a palavra mas a partir de agora é com você o milagre a partir de agora é com você o milagre tem pessoas aqui no auditório que como eu ouviram não vai dar em nada diziam vai casar grávida eu lembro que no dia do meu casamento que eu botei minha roupa ataviada eu batizada com o Espírito Santo separada pelo Senhor coloquei minhas vestes de noiva quando olha lá a foto da minha família gente esse é meu irmão Bruno esse é o meu pai essa é minha irmã mais velha e essa é a nossa foto de aniversário do meu pai da Polícia Rodoviária Federal o aniversário de 75 anos do meu pai que lindo no meu casamento quando eu saí de casa as pessoas disseram ué aniversário de 15 anos não era eu casando com 18 anos com 19 anos Deus estava restaurando minha vida emocional toda a minha história Deus estava me devolvendo um pedaço de mim pastor Emerson foi meu parente resgatador foi aquele homem que veio trazer norte para minha vida sentimental veio e me conquistou do jeitinho dele e me tornou a esposa amada que eu tanto queria ser quero dizer para você que Jesus vai pegar seus pedaços nessa noite eu não sei quem você precisa perdoar mas eu vou começar te chamando ao altar para entregar um pedaço e buscar um pedaço que está te faltando tem alguém que você precisa perdoar entregar esse pedaço e buscar o seu pedaço de volta tem pessoas que partiram sua vida e entregaram para todo mundo você precisa perdoar essa pessoa que te repartiu com tanta gente tem gente hoje que se sente faltando um braço faltando uma perna faltando um coração faltando alguma coisa porque de alguma maneira viveu uma tragédia em sua vida eu quero que você saia do seu lugar e venha correndo aqui na frente venha buscar os seus pedaços venha aqui na frente dizer Senhor eu perdoo Senhor eu perdoo Senhor eu perdoo eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou continua vindo não tenha vergonha não moças que perderam seus sonhos alta madrugada perderam seus sonhos alta madrugada vai já estou deitado mas Deus me chama vem filho bom vem filho santo sua voz sua ave é como um sussurro ouço Deus me chama meu coração se aperta eu ando tão cansado tenho trabalhado tanto tenho trabalhado tanto tanto meu coração se aperta a ouvir me chamando me chamando pra um outro nível me chamando me chamando me chamando então eu vou já estou indo ao teu encontro Senhor vou correr ao teu encontro eu vou já estou indo ao teu encontro Senhor nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós Senhor só nós nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir sua voz não há como desprezar o seu chamado não há como rejeitar tua presença eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou vou correndo vou correndo venha venha, venha correndo venha eu vou saia do seu lugar saia do seu lugar olha quantos vírus estão descendo nesta noite que coisa linda e maravilhosa venha, venha, venha venha, venha já estou indo ao teu encontro Senhor vou correndo ao teu encontro eu vou vou eu vou o teu encontro vou pedir a pastora Fernanda que ore por estas vidas a igreja não pode ser governada por nosso desejo humano e quando o Senhor falou comigo, não prega hoje deixa ela pregar porque o Senhor conhece a necessidade do seu povo olha a quantidade de pessoas que se encontram aqui no altar, eu queria que toda a igreja aplaudisse ao Senhor nesta noite esta noite de cura de cura emocional a que pedaços estão sendo tratados como foi falado nesta noite e eu vou deixar ela terminar a obra ela vai orar ela já louvou já adorou já ministrou a palavra e agora ela vai orar por você e eu queria que toda a igreja estendesse as mãos por estas vidas estenda as mãos Senhor em nome de Jesus todos os que estão no altar nesta noite vieram buscar um pedaço outros vários pedaços depende de quantos pedaços eles também vieram entregar Senhor quantos pedaços eles tinham nas mãos deles quantos Senhor eles foram magoados e o quanto eles também magoaram obrigada porque somos salvos somos salvos por ti Jesus pelo teu sangue e o Senhor nos faz plenos nesta noite o Senhor nos faz inteiros nesta noite converte agora o coração dos pais aos filhos que as mães abraçem seus filhos que os pais abraçem seus filhos que sejam todos unidos reunidos curados e que possam ser amigos para a eternidade não importa a tragédia que viveram sejam completamente restaurados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e amém glória a Deus eu gostaria que você abraçasse essa pessoa do seu lado aonde você estiver abraça essa pessoa do seu lado e diga o Senhor te curou nesta noite agora você vai olhar para quem está do seu lado atrás de você toque em quem está do seu lado atrás de você na frente e diz você está curado em nome de Jesus quem é servo de Deus e tem o desejo de aplaudir glorificando o nome do Senhor nesta noite eu não quero que você saia agora não saia não saia eu vou pedir a Fernanda para cantar uma última canção nesta noite uma canção que sempre cantamos na ceia sempre louvamos com esta canção linda e maravilhosa chamada redenção diga para quem está do seu lado diga Jesus pagou um preço muito alto por você diga Jesus lhe resgatou diga tudo foi por você você tem como dar um aplauso para o Senhor nesta noite redenção não vamos nela toda igual na África vamos lá e toda a igreja vai adorar vai exaltar o nome do Senhor entregue o seu momento de adoração nesta noite vivo estou pois um dia ele morreu livre estou pois um dia condenado foi ele mesmo se entregou decidiu morrer foi por mim toda iniquidade ele levou minha dívida pagou me amou redenção tudo foi por mim derramou seu sangue não está ali ele ressuscitou sangue carmenim derramou sua vida em mim nunca ninguém deve acordar assim Vivo estou, vivo estou, pois um dia eu morei, dormi Vivo estou, pois um dia condenado foi Ele mesmo se entregou, decidiu morrer por mim Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não sabe, Ele ressuscitou Tudo foi por mim, derramou sua vida em mim Ninguém teve amor assim Ninguém teve amor assim Ele foi ao inferno, Ele tomou as chaves da mão do diabo Ele ressuscitou por mim, por você Está consumado, aleluia Sim, Senhor Glória a Deus, aleluia Ninguém teve amor assim Ninguém teve amor assim Glória a Deus, pastor Glória a Deus, aleluia